Lindeza Chamando o povo todo pra dançar lambada Independente, linda e despreocupada Chamando o povo todo pra dançar lambada Lambada, deixa o seu corpo molinho E o meu rosto no seu paladinho Deixa o seu corpo molinho E o meu rosto no seu paladinho Deixa o seu corpo molinho E o meu rosto no seu paladinho Deixa o seu corpo molinho E o meu rosto no seu paladinho Coração com coração Coração com coração Diga, Claudinha Mina é feminina, entra no clima e vem na manha Só quarenta graus, tão natural, ela é quem manda Independente, linda e despreocupada Oi, bate aí Chamando o povo todo pra dançar lambada Chama, chama, Brasil Independente, linda e despreocupada Chamando o povo todo pra dançar lambada Lambada, deixa o seu corpo molinho E o meu rosto, seu coladinho Deixa o seu corpo molinho E o meu rosto, seu coladinho Deixa o seu corpo molinho E o meu rosto, seu coladinho Mas essa é seu corpo molinho E o seu rosto, coração com coração Coração com coração Com coração Coração com coração Vem comigo! Lomba, 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 lombada Senhoras e senhores, Cláudia Leite in the house Jogging the bike! A CIDADE NO BRASIL Amém.